E aí E aí E aí E aí E aí Ontem eu contei pro Tony, meu beijo Eu contei que tô doente Só que agora ele fica me ligando o tempo inteiro Isso me irrita tanto Desde que a gente terminou Mesmo quando a gente ainda tava junto Eu acho que ele nunca percebeu o quanto isso me irrita, sabe? Essa preocupação toda, os telefonemas Eu fico puta O pior é que ele acha que fazendo isso ele tá sendo um cara Ele tá sendo super legal Mas não Ele tá sendo um escroto A gente terminou tem um ano E o Tony foi meu namorado mais Na verdade ele foi o único namorado de verdade que eu tive Nunca ninguém me conheceu tão bem Nem foi tão próximo de mim como ele, sabe? Ele é brilhante Ele sempre consegue ver tudo exatamente como é E quando as coisas estão dando todas erradas Ele arruma um jeito de consertar Não sei como O Tony é assim Se você tá com ele, você tá bem E eu tava bem Só que hoje Hoje ele me ligou Ele me ligou pra dizer que a Flávia Que é a atual namorada dele Acha que eu tenho que me consultar com o tio dela Que ele é um super oncologista Um cara muito legal E que eu devo me consultar com ele Só que eu pedi pro Tony não contar pra ninguém Eu não contei nem pros meus pais Eu não contei pros meus amigos Ele conta pra Flávia E daí que ele vai casar com ela E daí? Só por causa disso agora ela tem que ficar sabendo de tudo Até do que não é da conta dela Eu fiquei me sentindo uma babaca, sabe? Além de eu estar com essa merda dessa doença Ainda tem que ficar ouvindo Que o titio da princesa vai me salvar Ela que se foda Ela e o tio dela Ele não podia ter contado pra ninguém Pra ninguém Você não acha?